Boa noite. Delator da Odebrecht revela como entregava dinheiro. Ex-diretor da empresa diz ao TSE que a propina era paga em parcelas de 500 mil reais para caber na mochila. O ex-diretor da Odebrecht envolveu o presidente da Fiesp na denúncia. Ele afirma que o marqueteiro Duda Mendonça pediu um apartamento como parte de pagamento pela campanha de Paulo Skaff em 2014. O PT faz encontro em São Paulo para discutir a Lava Jato e Lula, alvo de três ações penais na operação, volta a criticar procuradores e juízes. Há atentado na sede do Ministério Público do Rio Grande do Norte em Natal. Procurador-geral, adjunto e promotor são baleados por funcionário que está foragido. O presidente Michel Temer diz que a carne brasileira é forte e a melhor do mundo. O governo determinou que três frigoríficos alvos da carne fraca recolhessem seus produtos do mercado. Passa de 50 o número de feridos no atentado de Londres há dois dias. Pelo menos 31 pessoas ainda estão hospitalizadas. A polícia afirma que o britânico Khalif Marsoud, autor do ataque, trabalhou como professor de inglês na Arábia Saudita. E você vai conhecer o inglês Eric Crawford, que vive cercado de 80 mil discos de vinil na loja dele em Pinheiros. Uma paixão que deu a ele o título de Cara de São Paulo. O Jornal da Gazeta está no ar. Em meio à polêmica sobre grafites na cidade, o Parque Ibirapuera recebeu uma intervenção artística organizada pela entidade responsável pela Bienal Internacional do Grafite. A ação faz parte da reforma dos banheiros públicos, que vão ser inaugurados amanhã. O fraudário é novidade. Tem trocador, papel de parede e pode ser usado tanto por mães quanto por pais. As pias ganharam torneiras novas. O sanitário tem tampa, está tudo arrumadinho. A equipe da limpeza está dando os últimos retoques. Amanhã, quem vier ao Ibirapuera já vai poder conhecer oito banheiros recém-reformados. A obra foi doada pela iniciativa privada, a pedido do prefeito João Doria, do PSDB. Na próxima etapa, outros oito banheiros também vão passar pela recuperação. Enquanto ficarem fechados, a opção será usar banheiros químicos, instalados por perto. Doria disse hoje que até agosto pretende lançar um pacote de privatização de todos os 107 parques da cidade. Até lá, manterá parcerias com empresas. A manutenção dessas áreas custa 100 milhões de reais por ano aos cofres públicos. Hoje, entramos em um banheiro do Ibirapuera que ainda não foi reformado. As pias nem estavam ruins, mas os vasos e descargas estavam bem danificados. Pelo acordo com a prefeitura, a iniciativa privada também vai cuidar da manutenção dos sanitários do parque por um ano. A novidade não se resume ao que está dentro do banheiro. Do lado de fora, está tudo mais colorido. É que um grupo de grafiteiros foi convidado para refazer as pinturas que já existiam por aqui. E o resultado agradou muito. As turistas de Minas Gerais ficaram impressionadas com os traços realistas do cobra. Primeira vez que eu venho visitar o parque, então, para mim também é novidade. Está bonito? Está lindo, está maravilhoso. Tanto é que a gente estava tirando uma foto, né? E tem bonecas coloridas gigantes, traços bem conhecidos da nossa cidade. A sensação que você passa é, tipo, não é só um lugar para você ficar aqui e relaxar e curtir com os amigos, né? Você tem que apreciar o que tem por aqui. O banheiro de fora da Marquise também ganhou vários desenhos. Esse peixe é do Binho. A turma aqui também quis levar uma recordação do parque. Você é de onde? De Minas. Turista? Isso. De outro lugar de Minas. Eu sou de Espera Feliz. É perto do Pico da Bandeira? É. Interior. Lá não tem muito grafite? Assim, especificamente na minha cidade, não. Então é diferente? É diferente, mas é muito legal. Eu gosto. Os grafiteiros chamados para os 11 novos murais do Ibirapuera não ganharam cachê. As empresas responsáveis pela reforma dos banheiros forneceram todo o material para a arte. Oradores de rua terão um novo centro de acolhida até o fim do ano na Praça da Sé. O prédio vai receber também dependentes químicos. O edifício Nazaré foi cedido pela Igreja Católica Missão Belém, entidade religiosa que presta assistência a pessoas que dormem nas ruas da cidade. O edifício de 1942, que pertence à Igreja Católica, foi invadido três vezes ao longo dos últimos anos. Pelos dez andares, agora desocupados, há fios soltos e problemas na instalação hidráulica. Depois da reforma, o prédio emprestado à Missão Belém, uma obra religiosa, vai virar um centro de passagem para moradores de rua e viciados em drogas. A intenção é acolher até 100 pessoas por semana. Eles vão ficar de três a quatro dias, vão ter essa experiência de primeira acolhida, vão ter o banho, o alimento, a cama, o descanso. E depois elas vão decidir se querem realmente caminhar, continuar na caminhada dentro da Missão Belém. E aí eles vão para o sítio, para os sítios que existem em Jarinu, Jundiaí, e lá eles vão ter um processo de restauração, um retiro espiritual, que eles fazem de seis meses. A Missão Belém, criada em 2005, tem 160 casas de acolhida em São Paulo. 2.200 pessoas recebem abrigo e orientação espiritual. Segundo a entidade, 40% dos que passam pela missão conseguem se livrar das drogas e voltam a conviver com a família. Rafael, que vai coordenar o novo centro, é um dos que foram reabilitados. Ex-morador de rua, agora é voluntário no projeto. Estava muito doente na rua, né? Aí eu falei assim, eu vou lá nessa Missão Belém, só para ver se eu consigo me curar dessa pneumonia que eu estou, e depois eu vou embora de novo e volto a usar, volto a beber. Mas aí, quando eu vim, eu fiz essa experiência, Deus tocou no meu coração e eu estou até hoje, quase cinco anos já. O antigo prédio comercial tem cinco salas por andar. A maior parte vai virar dormitório. A previsão é de que a reforma, que não deve terminar antes do fim do ano, custe quase 4 milhões de reais. Dinheiro que os missionários ainda não têm. Eles não recebem verba pública. E por isso, o desenrolar da obra vai depender das doações. E essa arrecadação só está começando. Está sendo feita uma espécie de rifa, né? Mas a gente fala uma ação entre amigos, né? Nas igrejas, isso, nas igrejas da Diocese de São Paulo. A gente tem certeza que Deus vai providenciar e a gente vai conseguir para estar iniciando aí essas obras e finalizando esse trabalho aí para a gente dar continuidade nessa evangelização. O Partido dos Trabalhadores fez hoje um encontro para discutir a Lava Jato. O ex-presidente Lula, alvo de três ações penais na operação, criticou procuradores e juízes. Logo no início, o ex-presidente Lula se emocionou e voltou a criticar procuradores e juízes. Nem o Moro, nem o Delaiol, nem o delegado da Polícia Federal tem a lisura, a ética e a honestidade que eu tenho nesses 70 anos de vida. Lula também pediu a aprovação urgente do projeto de lei de abuso de autoridade do senador Renan Calheiros, do PMDB. O petista é alvo de cinco ações penais, sendo três no âmbito da operação Lava Jato. Lula atacou diretamente o coordenador da Lava Jato. Em setembro do ano passado, o procurador Deltan Dallagnol fez uma apresentação em PowerPoint em que afirmou que o ex-presidente era o comandante máximo do esquema de corrupção na Petrobras. E ele tentar, como aquele Delaiol, dizer que o PT foi criado para ser uma organização criminosa e quando eu fui montar o governo era para montar uma organização criminosa. O que aquele moleque conhece de política? Ontem, a defesa de Lula protocolou uma petição junto ao Conselho Nacional do Ministério Público solicitando a apuração de eventual desvio de função de Delaiol. O pedido é para que se investigue as sucessivas entrevistas coletivas concedidas pelo servidor federal, que, segundo os advogados, tinham como objetivo atacar a honra e a imagem do ex-presidente. Em outro processo, a defesa pede um milhão de reais de indenização do procurador por danos morais. Lula, que em outras ocasiões já afirmou que será o candidato do PT à presidência da República em 2018, desta vez foi mais cauteloso. Em seu discurso, disse que não quer ser acusado por antecipação de campanha. Foi feito um vídeo comigo numa academia, e aí não sei quem colocou a música. Não sei se é do Chico a música. Eu estou voltando, não sei das quantas. E aí eles estão alegando que aquele vídeo é antecipação de campanha. Monteiro é antecipação de campanha. Avenida Paulista é antecipação de campanha. No dia 3 de maio, o ex-presidente prestará depoimento ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Esta será a primeira vez em que eles ficarão frente a frente. Ex-diretor da Odebrecht diz em depoimento ao TSE que a propina era paga em parcelas de 500 mil reais para caber na mochila. E o Berto Mascarenhas falou no processo que pode caçar a chapa Dilma Temer eleita em 2014. Segundo a Lava Jato, Mascarenhas era o responsável pelo Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, setor que ficou conhecido como o Departamento de Propina da Empreiteira. Ele relatou no depoimento ao TSE que a regra de limitar os pagamentos em dinheiro a 500 mil reais se devia ao fato de que a quantia era o máximo que cabia numa mochila. Ele disse ainda que os pagamentos em dinheiro eram feitos em todos os lugares, de hotéis a cabarés. Os depoimentos foram vazados para a imprensa ontem. Num deles, o ex-presidente do grupo, Marcelo Odebrecht, disse que a ex-presidente Dilma Rousseff sabia da dimensão das doações por meio de Caixa 2, feitas pela empresa a campanha da petista reeleição. Ele disse que a empreiteira doou 150 milhões de reais à chapa Dilma Temer na eleição de 2014, mas não precisou quanto do valor foi doado por meio oficial e quanto entrou via Caixa 2. Dilma chamou as declarações de levianas e exigiu que Marcelo Odebrecht comprove as denúncias. Hoje, em Brasília, o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também saiu em defesa dela. Ele foi advogado de Dilma no processo de impeachment. Embora não tenha participado da campanha em 2014, agora é ministro, a orientação que vinha dela era muito clara para que não tivesse nenhum tipo de despesa não contabilizada, até por razões óbvias. O ex-diretor da Odebrecht disse que o marqueteiro Duda Mendonça pediu um apartamento como parte de pagamento por ter atuado na campanha de Paulo Skaff em 2014. Skaff foi candidato do PMDB ao governo de São Paulo em 2014. Segundo Huberto Mascarenhas, Duda Mendonça pediu que comprassem para ele um apartamento em Salvador, que custava entre 6 milhões e meio e 7 milhões de reais. Em troca, segundo o delator, eles estariam quites. Com a negativa, Mascarenhas disse que então Duda pediu que fossem comprados cavalos. O delator relatou que negou novamente a proposta e disse que Duda iria receber é bufunfa, aqui ou em conta no exterior. Segundo Huberto Mascarenhas, foram acertados 10 milhões de reais para a campanha de Skaff e que desse total, 6 milhões foram pagos à Mendonça. Em sua defesa, Paulo Skaff disse ter total desconhecimento do assunto e afirmou considerar um absurdo as informações de que despesas da sua campanha política foram pagas com recursos de Caixa 2. Duda Mendonça não quis se manifestar. Ele tenta fazer um acordo de delação premiada com a Justiça. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, voltou a criticar os vazamentos de delações que estão sob sigilo. Segundo ele, isso enfraquece as instituições e sugere que o Brasil é um país de trambiques. Desta vez, Mendes se referia ao vazamento dos depoimentos dos ex-executivos da Odebrecht dentro do processo que pode caçar a chapa Dilma Temer, eleita em 2014. O ministro Herman Benjamin, relator da ação na Justiça Eleitoral, determinou a apuração do caso. Eu acho que isso fala mal das instituições. É como se o Brasil fosse um país de trambiques, de infração. Assim como nós não podemos praticar vazamento aqui, ninguém pode fazê-lo. Nem procuradores, nem juiz, nem ninguém. Durante a semana, Gilmar Mendes já tinha criticado os vazamentos. O ministro acusou a Procuradoria-Geral da República de vazar para a imprensa as delações contra políticos citados na Lava Jato. Rodrigo Janot, chefe do Ministério Público Federal, respondeu às críticas e disse que Mendes sofria de desinteria verbal. Hoje, durante seminários sobre a reforma do sistema eleitoral, Gilmar Mendes afirmou que não adianta satanizar a classe política. É preciso, claro, melhorar a qualidade, incentivar vocações, chamar os jovens para participar do processo. Mas não imaginar que a política vai ser feita por promotor ou juiz, ou que eles serão os substitutos. É seu equívoco. Direto de Brasília, Josir de Souza fala sobre os depoimentos de ex-executivos da Odebrecht ao TSE. Ao empurrar os depoimentos dos delatores da Odebrecht para dentro do processo sobre a cassação da chapa vitoriosa nas eleições presidenciais de 2014, o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, ofereceu ao Tribunal Superior Eleitoral a oportunidade de fazer história. São eloquentes as evidências de que passaram pela caixa registradora da campanha de Dilma Rousseff e de Michel Temer verbas sujas saídas do departamento de propinas da maior empreiteira do país. Pela lei, os ministros do TSE teriam duas providências a adotar. Primeiro, interromper a presidência tampão de Michel Temer, caçando-lhe o mandato. Depois, decretar a inelegibilidade de Dilma Rousseff. Mas no Brasil, Deus às vezes dá toga a quem não tem coragem de julgar. Arma-se no Tribunal Superior Eleitoral um conchavo para deixar tudo como está para ver como é que fica. Alguns ministros do TSE sustentam a tese de que é preciso aplicar às culpas que saltam do processo uma avaliação atenuatória, que leva em conta as consequências danosas de uma eventual caçação de Temer. Por esse raciocínio, o país não suportaria uma segunda destituição de presidente em tão pouco tempo. A tese tem dois problemas. Passa a impressão de que a lei é dura, mas estica, e subestima a inteligência do brasileiro. Inédito, o processo do TSE contra uma chapa presidencial poderia representar um marco saneador. Mas em vez de promover a limpeza, fixando novos parâmetros de assepsia, a turma do deixa disso prefere acomodar o lixo sob o imenso tapete nacional. O TSE pedirá aos brasileiros que tapem o nariz em nome da estabilidade da República. O Brasil virou um país inusitado. Nele, todos veem o problema, mas ninguém quer enfrentá-lo. Apesar de tudo, o país tem saída. Ainda não roubaram o aeroporto internacional de Cumbica. Boa noite. O movimento Vem Pra Rua convoca a manifestação para domingo. Aqui em São Paulo, o ato vai acontecer na Avenida Paulista à tarde. O grupo vai se manifestar a favor da Lava Jato e contra o foro privilegiado e também contra o voto em lista fechada. O ato, que também vai acontecer em outras cidades brasileiras, foi convocado pelas redes sociais. Amanhã, uma das ruas mais famosas de São Paulo faz aniversário. A 25 de março tem muita história para contar. Atualmente, o comércio vende de tudo, principalmente produtos da China. Bem diferente dos tempos em que os imigrantes árabes se instalaram por lá. Uma cultura milenar. Esse lugar ensina comunidade, amor, respeito, confiança para outros. O islamismo chegou ao Brasil com imigrantes vindos principalmente do Oriente Médio. Em 1929, no Cambuci, libaneses e sírios construíram a primeira mesquita do país. Seu Ahmed participou da construção. Hoje, aos 110 anos, comemora a continuidade da tradição dos libaneses. Na mesquita, todos os dias são cinco orações. Não é à toa que a tradição árabe é tão forte aqui no Brasil. Em todo o país, são mais de 10 milhões de libaneses e descendentes. Principalmente, morando aqui em São Paulo. E o mais curioso é que esse número é quase três vezes maior do que toda a população lá do Líbano. Aqui na região da rua 25 de março, no centro, é onde esses comerciantes se concentram. Em homenagem aos imigrantes, o nome da rua é a data que é comemorado o Dia Nacional da Comunidade Árabe. Pelos nomes das ruas, fica fácil perceber a influência. Segundo a Associação dos Logistas da região, todos os imóveis são de proprietários árabes. A primeira loja foi criada em 1893 por dois irmãos libaneses. Hoje, o predomínio árabe entre os comerciantes vem diminuindo. A concorrência, principalmente com produtos da China, fez muito comerciante antigo fechar as portas. Essa loja, além de ser um comércio, é um ponto de encontro. Então, por exemplo, árabes que vêm recém-chegados do Brasil em São Paulo, passam aqui para se informar, para saber o que fazer. Daniel faz parte da terceira geração a tocar a loja especializada em doces. Logo na entrada, a bandeira do Líbano é o chamariz para clientes que vêm de longe. Mato Grosso do Sul. A gente faz folha de uva, faz sapoprinha cheia, faz arroz com frango. Além dos quitutes, a música e a dança também conquistaram os brasileiros, principalmente as brasileiras, com a dança do ventre. A dança do ventre começou como essa região do ventre mesmo, porque eram rituais de fertilidade. Então, geralmente, essa parte do corpo que ficava à mostra, para você trabalhar os movimentos de ondulação, que as mulheres buscavam a fertilidade, a fecundidade. Neta de libaneses é através dos véus que a professora de dança mantém viva a cultura e as lembranças da família. Quando eu era criança, eles vendendo os tecidos e as sedas, o colorido dos tecidos, e tudo aquilo me marcou muito. E hoje, nós dançamos com os véus, com esses mesmos tecidos. Procurador-geral adjunto do Rio Grande do Norte e promotor são baleados na sede do Ministério Público em Natal. O atirador é procurado pela polícia. De acordo com a Polícia Militar, o servidor, que trabalha na Procuradoria Guilherme Vanderlei Lopes da Silva, de 44 anos, efetuou os disparos. Segundo testemunhas, o atirador invadiu uma reunião no segundo andar do prédio e se aproximou do Procurador-Geral da Justiça, Rinaldo Reis, quando questionado disse que a vingança vem a galope e começou a atirar. O primeiro alvo foi o Procurador-Geral, mas ele errou o disparo. Começou uma correria e o servidor passou a atirar nas pessoas que tentavam sair da sala. Nesse momento, o promotor Wendel Beethoven foi atingido nas costas. No gabinete anexo, o atirador disparou duas vezes contra o Procurador-Geral Adjunto de Justiça, Jovino Sobrinho. Os dois foram socorridos e passaram por cirurgia. O atirador fez novos disparos no estacionamento e fugiu em um carro. Em 1972, um inglês veio de Londres para São Paulo e trouxe com ele cerca de 15 mil discos de vinil. Logo, ele se estabeleceu num ponto comercial do então bairro tranquilo de Pinheiros, onde está até hoje. Agora, ele vive cercado por 80 mil discos. Eric Calford tem preciosidades em sua loja e mantém vivo o amor pelo vinil. Por tudo isso, ele é um personagem que é cara de São Paulo. Entrar nesse mundo de 80 mil LPs é uma experiência única. Mais curioso ainda é saber que parte desta coleção cruzou o oceano na bagagem de Eric Crawford, quando ele veio da Inglaterra para cá. Sempre colecionei discos, desde os nove. E eu trouxe minha coleção do Inglaterra, do navio, uns 15 mil discos. Não, ele não teve banda, nunca cantou ou tocou algum instrumento na vida. Trabalhei em banco por dois anos, uma firma de exportação e professor de inglês. O hobby virou coisa séria no fim dos anos 80. Eric abriu uma loja que leva seu nome na rua Arthur Azevedo, em Pinheiros. Entre as relíquias, discos dos Beatles só lançados na Europa e super bem conservados. Nossos melhores compradores de Beatles, por exemplo, são pessoas de 15, 16 anos de idade, que talvez ouviram esses discos na casa dos pais. O sebo do Eric tem desde o Saldão, com discos a R$ 1,99, até exemplares que passam dos R$ 400, como esse original dos Mutantes, dos anos 60. E um de Jorge Benjor, ano 70, só lançado na França. E o que tem saída muito aqui é a Bossa Nova, mais para os estrangeiros, que vêm aqui procurando coisas originais dos anos 60. Como se não bastasse um imenso acervo, o Eric estava contando para a gente que ele recebe pelo menos 200 LPs por semana, mas menos da metade disso acaba vindo aqui para a loja. Pela raridade, às vezes porque o disco não está em bom estado. Agora, entre as mais recentes aquisições, uma raridade que, por sinal, é a mais cara hoje aqui da loja. O primeiro disco de Roberto Carlos lançado nos Estados Unidos. A relíquia está sendo vendida por quase R$ 4 mil. Lá fora, Roberto era divulgado como mais uma jovem estrela da música brasileira. Eu não sei exatamente o ano, mas em torno de 64, 63, final de 63, talvez. Mas é o primeiro dele, americano. Só saiu com essa capa lá fora. Você tem o último descante? O Sebo também serviu de cenário para o filme Durval Discos, sobre um personagem que tenta manter a loja aberta nos dias de hoje. Nada mais fiel à história do dono na vida real. Eu acho que Vinil não vai morrer, nunca. Vai ter CDS e outros que vão tentar tomar o lugar dele, mas no fim vai continuar Vinil. O prefeito João Dória rebateu afirmações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao jornal O Globo e diz que o ex-presidente já errou o prognóstico duas vezes. Em entrevista ao jornal, Fernando Henrique Cardoso afirmou que Dória está começando e que considera prematuro pensar no nome dele para a corrida presidencial de 2018. O ex-presidente também afirmou que credibilidade não é igual à popularidade e que pouco tempo à frente da Prefeitura de São Paulo não é suficiente para construir uma liderança, mas pode dar voto. Dória rebateu afirmando que FHC disse que ele não seria eleito nas prévias do PSDB e depois que ele não venceria a disputa pela Prefeitura de São Paulo. Questionado sobre se achava que venceria em 2018, Dória afirmou apenas que FHC errou nos dois prognósticos. O presidente Michel Temer diz que a carne brasileira é forte e a melhor do mundo. A declaração foi dada durante o evento do Minha Casa Minha Vida em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Temer estava acompanhado do governador Geraldo Alckmin do PSDB. Mas a carne não é fraca, não, Aluísio. A carne brasileira é a melhor carne do mundo. Vocês sabem que um dos grandes mercados que nós temos é exatamente a proteína animal vendida para 150 países do mundo. Segundo o presidente, as tensões com o mercado externo já começaram a ser reduzidas. Vários países restringiram o produto brasileiro. Desde a deflagração da Operação Carne Fraca na sexta passada, Temer tem feito diversos discursos defendendo a carne brasileira. Ele chegou a dizer que a operação da Polícia Federal causou prejuízo ao país. Numa rápida coletiva de empresa, Temer desconversou sobre o aumento de imposto para 2017, como sinalizou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Eu quero dizer que o objetivo central do nosso governo é exatamente criar empregos. E essas medidas todas atendem, de um lado, a responsabilidade social, de outro lado, a responsabilidade fiscal. Questionado pelos jornalistas sobre as delações da Odebrecht e a situação dos seis ministros citados nessas delações, ele não quis se manifestar. O governo brasileiro determinou hoje que três frigoríficos alvos da Operação Carne Fraca da Polícia Federal recolham do mercado todos os produtos vendidos nas últimas semanas. As empresas têm até cinco dias para fazer recall das carnes sob pena de multa do governo. A determinação inclui os frigoríficos Pessim, Souza, Ramos e Transmite. Todos os produtos dessas empresas devem ser recolhidos, com o devido reembolso do valor gasto pelo consumidor nos pontos de venda. A decisão de tirar os produtos brasileiros das prateleiras aconteceu também em Hong Kong, onde o governo determinou que qualquer carne de origem animal importada do Brasil seja recolhida do mercado. Hong Kong era o maior comprador da nossa carne, com cerca de 718 milhões de dólares. Hong Kong está na lista que hoje chegou a 18 países que já adotaram restrições à carne brasileira. Nesta tarde, a União Europeia anunciou que vai rejeitar os produtos que já estão parados nos portos da região, ou seguindo do Brasil em navios. O comissário também anunciou que vai viajar para o Brasil na quarta-feira, onde terá encontros com autoridades brasileiras. As exportações de carne suína e de frango caíram mais de 40 milhões de dólares no Brasil desde o início da Operação Carne Fraca, sexta passada. O montante representa 22% nos 185 milhões de dólares em produtos que saíram do país. O maior beneficiário da crise brasileira é a Austrália, que hoje fechou acordo com a China para aumentar a participação da carne deles no gigante asiático. E um grupo de investidores americanos está processando a JBS por causa das perdas causadas pela Operação Carne Fraca. Os papéis da companhia negociados na Bolsa de Valor de Nova York perderam 10% do valor em uma semana. Passa de 50 o número de feridos no atentado de Londres há dois dias. Pelo menos 31 pessoas ainda estão hospitalizadas. A polícia afirma que Khalid Massoud, autor do ataque, usava vários outros nomes. Nos anos 2000, o britânico trabalhou como professor de inglês durante dois anos na Arábia Saudita. De acordo com as autoridades, Massoud teria se convertido ao islamismo já adulto, depois de ser condenado por crimes como o porte ilegal de armas e agressões físicas. Antes de atropelar dezenas de pessoas na ponte de Westminster e esfaquear um policial, o autor do atentado passou a noite neste hotel em Brighton, cidade do litoral da Inglaterra. Mais três suspeitos de envolvimento no atentado foram presos hoje. Ao todo, nove pessoas continuam detidas preventivamente. Na região onde ocorreu o ataque, flores são deixadas em homenagem às vítimas. 14 países, membros da Organização dos Estados Americanos, entre eles o Brasil, pedem que a Venezuela marque eleições e liberte presos políticos. Os países declararam profunda preocupação com a situação venezuelana e exigiram um prazo para que o governo tome medidas democráticas. Na semana passada, o secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, propôs a suspensão da Venezuela da organização se o país não fizer eleições gerais em breve. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natale. A informação que eu vou dar pode parecer absurda, mas é pura verdade. Está faltando gasolina na Venezuela. Há três dias foram-se enormes filas de automóveis nos postos de abastecimento. Como é que pode? A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, mais do que a Arábia Saudita, Canadá e Irã, que seguem atrás dela nessa lista. A Venezuela era, até alguns anos, o nono produtor mundial de petróleo. O que que então deu errado? As coisas começaram a desandar em 2012, quando o Fernando Hugo Chávez substituiu os técnicos da companhia estatal de petróleo por militantes bolivarianos. Dois anos depois, o petróleo despencou pela metade do preço no mercado internacional. E a Venezuela, por incompetência, cortou a manutenção dos postos e das refinarias. Ela está hoje refinando menos de um terço do petróleo que refinava quatro anos atrás. Está importando 45 mil barris de gasolina por dia, mas não tem dinheiro para pagar essa importação. Num dos terminais do Caribe, 15 petroleiros disseram ontem que só desembargarão a gasolina se o governo pagar os atrasados. A Venezuela está beirando colapso. No começo dessa semana, a falta de trigo provocou a falta de pão. O governo prendeu meia dúzia de padeiros em Caracas, mas o trigo importado nem por causa disso caiu do céu. Enquanto isso, surgiram novas provas do isolamento do regime descheviado por Nicolás Maduro. A OEA, como vocês viram, a Organização dos Estados Americanos, decidiu esta semana que não vai expulsar a Venezuela, mas insistiu para que o país volte à democracia. Por exemplo, convocando as eleições para prefeitos, que deveriam ter acontecido em dezembro. Maduro e os bolivarianos já adiaram as eleições duas vezes porque sabem que vão perder. E vão perder com mais motivos ainda, porque agora não tem nem gasolina e não tem pão. A Venezuela lembra aquela piadinha dos economistas liberais. Se adotarem o socialismo no deserto do Saara, uma semana depois vai começar a faltar areia. É assim que o mundo gira. Boa noite. Os homicídios, latrocínios e furtos cresceram em fevereiro em todo o estado de São Paulo, segundo dados divulgados hoje pela Secretaria da Segurança Pública. Já o número de roubos em geral e furtos de veículos caíram. Em fevereiro, foram registrados em todo o estado 296 casos de homicídio, um crescimento de 3,14% na comparação com janeiro. Apesar deste aumento, o secretário da Segurança, Magno Alves, disse que não considera isso uma tendência, porque os números contrastam, na verdade, com uma trajetória de queda neste indicador específico. Já os latrocínios também cresceram em todo o estado, 41,67%. O total passou de 24 para 34 casos no mês passado. A Secretaria também divulgou os números de furtos. No estado, foram 907 casos a mais em fevereiro, com um crescimento de 2,15%. A Secretaria também comentou o levantamento divulgado ontem pela ouvidoria da polícia, e que mostra que no ano passado, houve um crescimento de 78% nas denúncias sobre abusos de policiais. Segundo a ouvidoria, apenas 3% desses casos são solucionados. Não tem uma distinção muito clara do que é ou do que não é denúncia. Agora, quando a gente fala de casos específicos de denúncia de agressão, toda e qualquer denúncia de atividade irregular de policial civil ou militar que chegue à ouvidoria, eles repassam para as nossas corrigidorias e eles vão ser apurados. Os gastos dos brasileiros no exterior tiveram aumento de 75% no primeiro bimestre do ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Em janeiro e fevereiro deste ano, as despesas subiram para quase 3 bilhões de dólares. Esse movimento é reflexo da desvalorização da moeda americana. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Como a gente viu, tomando um baita susto, os deputados tinham aprovado uma mudança enorme nas leis do trabalho. Uma lambança, uma lei francamente porca. A lei permite o ataque a direitos de trabalhadores mais desprotegidos. É tão mal redigida que aumenta a confusão jurídica que já leva tanto caso trabalhista para os tribunais, com bilhões de prejuízo para todo mundo. A lei da Câmara ainda não está valendo. Ainda depende de sanção, de aprovação de Michel Temer. E o próprio governo viu o tamanho da bobagem e está pensando em como dar um jeito no troço. O que o governo pretende mudar? Primeiro, o governo quer dar um jeito de tapar uma brecha da lei, que a princípio permite a pejotização em massa. Isto é, a demissão de trabalhadores com carteira assinada, que seriam recontratados como empresas individuais. Segundo, o governo quer consertar a mudança nos contratos provisórios de trabalho, que foram estendidos de três meses para nove meses, pelo menos. Isso, nove meses, não é nada provisório. Serve para criar trabalhador precário. Terceiro, o governo quer garantir que as empresas que prestam serviços, as terceirizadas, paguem impostos e contribuições do INSS. Um jeito seria fazer com que as empresas que contratam as terceirizadas paguem antecipadamente esses impostos. A Previdência já está com rombo, com mais essa, a coisa ficaria ainda pior e com trabalhadores, além do mais, sem INSS depositado na conta. Quarto, é possível que se reveja a lei para melhorar a proteção sindical dos trabalhadores. Talvez os trabalhadores as terceirizadas, mesmo de categorias diferentes, possam ter representação para um mesmo sindicato ou algo assim. Sem isso, a chance de rapina de direitos seria maior. Enfim, o governo quer uma lei um pouco mais civilizada. Pode fazer isso por meio de projetos de terceirização que tramita no Senado, por vetos à lei da Câmara ou até com medidas provisórias. A lambança da Câmara pegou mesmo muito mal. Boa noite. E você vai ver daqui a pouco Maria Lídia Flandoli numa entrevista com o deputado federal Paulo Pereira da Silva sobre terceirização e a reforma da Previdência. Os gols da vitória da seleção brasileira sobre o Uruguai. Paulinho, frez três. E Neymar, um golaço. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora, eu posso estar em um lugar. E logo depois, em outro. No cenário político em que vivemos, podemos notar claramente que a mulher não ocupa o espaço que deveria. Nós, mulheres, mães e avós, temos a força necessária para provocar as mudanças e melhorias que o nosso país necessita através de nossa voz. E estou aqui para convidar você, para que juntas, possamos fazer essa diferença. Júte a nós, venha para a festa e ser mulher. Eu assisto o Gazeta Esportiva de segunda a sexta, às seis da tarde. O Presidente Certo, na hora certa. Eu vou pegar meu fundo de garantia e, ó, viajar. Eu? Eu vou aproveitar para pagar minhas dívidas. Esse dinheiro caiu do céu. A inflação era mais de 10, caiu para pouco mais de 4. A inflação caindo, os preços caem também. 600 mil novas casas. Ah, uma delas vai ser minha. O Brasil de Têmia. O Presidente Certo, na hora certa. Há momentos em nossas vidas que precisamos de assistência à saúde. Precisamos de atenção, de eficiência, de carinho. E, nessa hora, é a Prefeitura que está mais próxima de nós. Por isso, a Prefeitura necessita de recursos para oferecer saúde de qualidade. Precisamos fortalecer os municípios para melhorar a sua vida. Reforma Tributária é oportunidade para fazermos isso. O PSL entende que uma sociedade livre é o principal motor para desenvolver o país e acabar com a pobreza. Precisamos de cidadãos livres, um governo eficiente, com atribuições limitadas, poder descentralizado, maior autonomia aos municípios e engajamento da sociedade civil. Unidos, vamos trabalhar por um Brasil inteligente. Venha fazer parte do PSL 17. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Lembramos que, após o esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o deputado federal Paulinho da Força, falando sobre a nova lei das terceirizações. A seleção brasileira goleou, como todo mundo sabe, o Uruguai ontem à noite em pleno estádio centenário e praticamente garantiu a vaga para a Copa do Mundo da Rússia. Gostou do jogo, Celso? Gostei muito. O teste era de fogo para os comandados de Titi, graças a Paulinho, Neymar e um bom esquema. E o Titi, né? Exatamente, um bom esquema tático. A seleção virou o jogo e manteve o aproveitamento de 100% nas eliminatórias, com o Titi no comando. São sete vitórias em sete jogos. Veja os gols. No estádio centenário, o Uruguai saiu na frente após o pênalti de Alisson em Cavani, aos sete minutos de partida. E Cavani foi para a cobrança e abriu o placar em Montevidéu. O empate da seleção brasileira veio no passe dado por Neymar a Paulinho, que encheu o pé de longe e acertou o ângulo do goleiro, um a um. A virada aconteceu no começo do segundo tempo. Firmino chutou forte, o goleiro uruguaio espalmou e a bola sobrou para Paulinho fazer 2 a 1 Brasil. Aos 29 minutos, foi a vez de Neymar deixar a sua marca, encobrindo o goleiro uruguaio, uma pintura do atacante brasileiro. Dá só uma olhadinha de novo. Já nos acréscimos, Paulinho fez o terceiro dele, após cruzamento na medida de Daniel Alves. Final Uruguai 1, Brasil 4. Ela tem muito ainda para crescer. E eu não sei também o quanto ela pode crescer. Só vou ficar alimentando, sabe? Desafiando. E colocando para eles cada vez mais combustível para que possa crescer. Tomara, né Celso? O Tite é o cara, como se diz. Eu dizia que no Corinthians ele merecia um busto no Parque São Jorge. Já merece na CBF também, porque o que ele fez é mágico. Qual é a grande arma do Tite? Qual é a mágica? É a conversa. Porque eu imaginava que fosse levar mais tempo para mostrar resultado na seleção. No Clube tem todos os dias para treinar. Na seleção, ele conversa, treina um dia e joga. Quer dizer, ele conta com a confiança dos jogadores e o conhecimento que ele adquiriu acompanhando o futebol europeu. Então, ele tem o grupo nas mãos e isso é o grande mérito do Tite. Isso é bom. Sim, sem dúvida. No fim de semana, temos clássico no Campeonato Paulista. São Paulo e Corinthians se enfrentam no Morumbi, num duelo que tem muita rivalidade, hein Celso? O São Paulo já vendeu 40 mil ingressos para a partida de domingo, o que acontece no Morumbi, como você bem disse. O último encontro entre os dois clubes foi na final da Florida Cup, nos Estados Unidos, em janeiro. E terminou com a vitória do São Paulo nos pênaltis, depois de um 0x0. Para o jogo de domingo, o time de Rogério Senna, que está a quatro jogos sem vencer, terá a volta de três importantes jogadores. Os zagueiros Michael, Rodrigo Caio e o Meia Cícero. O Corinthians também está sem vencer a quatro jogos. É isso, né Celso? Por hoje está bom? Está ótimo. Então está bom. Obrigado. Bom fim de semana. Para você também. Até segunda. Tchau, tchau. Estela. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o deputado federal Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade. Até já. Eu me informei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu sinceramente acho um privilégio, porque veja só, no mesmo espaço eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado. E também posso ao mesmo tempo ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas das pessoas têm essa oportunidade e eu felizmente tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. O futuro de nossos filhos e o futuro do nosso país dependem da educação. A educação fundamental é o início de tudo e é responsabilidade da Prefeitura. O Brasil só será um país melhor, com uma educação de qualidade. Por isso, precisamos fortalecer os municípios para melhorar a sua vida. A reforma tributária é oportunidade para fazermos isso. No cenário político em que vivemos, podemos notar claramente que a mulher não ocupa o espaço que deveria. Nós, mulheres, mães e avós, temos a força necessária para provocar as mudanças e melhorias que o nosso país necessita através de nossa voz. E estou aqui para convidar você, para que juntas possamos fazer essa diferença. Junte a nós, venha para o PSC Mulher. O presidente certo, na hora certa. As águas de São Francisco chegaram na Paraíba. Uma vitória do povo nordestino. É uma obra de único dono, do povo brasileiro. Meu pai estava a ponto de perder seu sítio, que é a vida dele lá no Nordeste. E com o plano de renegociação feito agora pelo presidente, ele conseguiu não só recuperar suas terras, como seu nome. Ele está feliz demais. O Brasil de Tega. O presidente certo, na hora certa. No Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, conseguimos recuperar a confiança dos empresários e estamos trabalhando para atrair novos investimentos internacionais. Confiança gera investimento. Investimento gera emprego. Afinal, não há nada que um pai ou mãe de família queira mais que trabalhar pelo próprio sustento. Venha com a gente. Felice é o PRB. Eu sou Marcos Perilha. A terceirização nas relações do trabalho é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista do deputado federal do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, presidente da Força Sindical. Paulinho, muito obrigada por estar aqui. Obrigado a você pelo convite. A terceirização aprovada pela Câmara, ela pode ser modificada, tanto pelos vetos de Temer, eventuais, claro, como pelo projeto que está lá no Senado sobre essa questão também e inclusive pela reforma trabalhista. Então, eu quero ouvir. É cedo para os trabalhadores ficarem angustiados com essa história da terceirização? Bom, primeiro que o projeto aprovado na Câmara é muito ruim, né, Maria Lídia? É um projeto que praticamente destrói a relação capital e trabalho, né? E eu diria, não traz nenhuma segurança jurídica para as empresas, na medida que não ficou claro quem é o responsável pelo trabalhador. Porque a terceirização hoje, você sabe, as pessoas perdem o emprego, não sabem quem procurar, né? E acho então que quem vai, no final, pagar a conta foi quem terceirizou, que é a empresa da mãe. Mas tudo isso pode mudar, né? Tudo isso pode mudar. Eu estive com o presidente Temer na terça-feira, à noite, e ele me garantiu que vai vetar alguns itens, né? Ele adiantou quais? Não, não adiantou, mas... Mas também você não perguntou? Não, perguntamos. Ele me perguntou, o que a gente poderia aproveitar desse projeto? Eu falei, o número 4302, porque o resto é muito ruim, né? E combinado, então, que eles vão votar o que está no Senado, que é um projeto que, de certa maneira, saiu bem da Câmara, com alguns problemas ainda, e agora com este outro. Ele disse que quer, então, juntar os dois, ver o que é possível manter deste que foi aprovado na Câmara e deste que foi aprovado no Senado. Nós achamos, por exemplo, que o que foi aprovado na Câmara, ele tem um punhado de problemas. Por exemplo, ele permite a PJtização, ou transformar o trabalhador em PJ, liberalizado, ou seja, não tem uma regra para transformar em PJ. Isso é ruim para nós, trabalhador, porque perde férias, décimo terceiro, não sei o que, na medida que você vira PJ. Mas é muito ruim para o governo, porque perde a arrecadação, né? Numa hora dessa. Então, o governo vai ter que pensar direito também na tua arrecadação. Agora, tem uma outra questão, que é política, Paulinho. Você está dizendo, estive com o Temer, etc. Vocês do partido, os partidos da base, estão bancando aquilo que para a oposição é algo que apena o trabalhador brasileiro, o cidadão brasileiro. Esse é o discurso, eu entrevisto aqui pessoas de partidos da oposição e chamam a atenção para isso. Então, no caso da terceirização, a oposição fazendo pressão, na reforma da Previdência, a CUT, o PT, o PCdoB, todos assim, o pessoal também, eles estão muito atentos. E Temer está parecendo sensível, ser sensível a essa pressão da oposição e já anunciou mudanças. O que eu quero saber é se vocês do partido da base vão suportar se serem tornados os algozes dos trabalhadores e da população. Veja bem, Maria Lídia, eu estou na base do governo, mas meu partido está na base do governo. Eu votei contra a terceirização, eu fiz uma emenda que provavelmente será a principal emenda contra a proposta que o governo Temer fez da reforma da Previdência, ou seja, nós não vamos aceitar essa proposta que ele fez da reforma da Previdência. 91 deputados da base do governo votou contra a terceirização, não é um dado pequeno, e mais de 100 não foram votar. Então, portanto, não é uma situação fácil para o governo imaginar que ele não quer enfrentar a popularidade. Não, ele não está ligando para isso, mas vocês são candidatos no ano que vem. Exatamente, os deputados têm compromisso com as suas bases, com os seus trabalhadores, com as pessoas que elegeram. Então, portanto, eu tenho dito isso para ele, as pessoas não vão pôr a cabeça na guilhertina para votar uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista que tira direito das pessoas. Bom, e falando nisso, foi apertada essa votação da terceirização, eu até anotei aqui, olha, 231 a 188 votos. Isso é um sinal que não está fácil para o Temer, que vai ser muito difícil ele conseguir, pelo menos, os 308 que ele precisa para aprovar as reformas? 43 votos a mais, né, que ele conseguiu. E não é pouco. De um assunto que não estava tão polêmico, porque é um assunto que apareceu a semana passada e foi votado já nesta semana. Diferente da reforma trabalhista e da reforma da Previdência, que vai aumentar muito a pressão sobre os deputados e sobre o Congresso Nacional. Então, nós, inclusive, hoje tiramos uma reunião da Força Sindical, o dia próximo, dia 28 de abril, um dia nacional de greves e paralisações contra a reforma da Previdência. Que dia vocês estão? 28 de abril. Este dia, ainda nós vamos acertar com as demais centrais, na segunda-feira, nós devemos, então, bater o martelo. A CUT também está falando, num dia nacional agora, no dia 31, vocês vão aderir? Não, este dia 31, nós combinamos ontem, numa reunião com as centrais, será apenas uma manifestação da CUT. Daqui até lá, terá uma série de manifestações das categorias, procura de deputados para conversar com os deputados, aqueles que tiverem encontro já vão começar a apanhar desde já. Enfim, terá toda uma pressão sobre os deputados. E o dia 28 de abril, nós estamos sugerindo, então, para definitivamente, na segunda-feira, fechar com as centrais sindicais, como um dia de paralisação nacional. Agora, Paulinho, eu li hoje uma entrevista do Delfim Neto, em que ele fala que a terceirização não é essa coisa má que os sindicatos estão apregolando. Que vocês estão fazendo esse discurso, porque quem sai perdendo com a terceirização de verdade são os sindicatos. Porque terceirização é o começo do fim do imposto sindical, e aí acaba a moleza de um caixa farto, que esse imposto provê. Eu quero saber isso. Os sindicatos estão esperneando pela perspectiva do esvaziamento do caixa? O Delfim falando até nos ajuda, porque o Delfim passou por tudo quanto é governo, inclusive na ditadura. Então, não vale muito o que ele fala para mim. Mas você imagina, então, que um trabalhador que trabalha numa mesma empresa de um outro normal, então, ele não pode usar o ônibus da empresa. Ele não pode almoçar no mesmo restaurante da empresa. Ele ganha metade do que o outro ganha fazendo a mesma função. Isso não é precarizar? Então, parece que nós estamos falando de coisas de outro mundo. O Delfim acho que não conhece mais a realidade brasileira. Ou seja, o trabalhador terceirizado sem regra... Mas os sindicatos estão preocupados, porque pode acabar o imposto sindical para vocês, uma vez que as categorias vão ficar pulverizadas? As categorias saem de uma, vai para a outra. Se sai do metalúrgico, vai trabalhar, mas tem um outro sindicato que vai representar. Que vai ficar forte. Vai ficar forte. Então, é uma falácia. O problema é que desorganiza a relação de trabalho e não garante a questão jurídica. Ou seja, quem é que vai ser o responsável se uma determinada empresa não pagar aquele trabalhador? Não ficou claro. Esse projeto aprovado é um projeto completamente maluco. Bom, nós não tivemos que aguardar. Eu até brinquei porque ele foi escrito à máquina, daquelas máquinas de escrever ainda. Ainda? É, eu mostrei, cheguei com a televisão. O projeto que nós estamos aprovando do século passado para reformar a legislação trabalhista que deveria ser modernizada. Agora, Paulinho, espero que você volte aqui, porque ainda muita água vai rolar nessa questão mesmo da terceirização e principalmente das reformas da Previdência e Trabalhista. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado a você e obrigado a todos os ouvintes. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10, uma excelente noite para você e um ótimo fim de semana. Boa noite e até segunda. A banda Rod Hanna comanda o musical Doutor O Seu. Hoje, 10h30 da noite. A banda Rod Hanna comanda o musical Doutor O Seu.